Oi meus amores, tudo bem com vocês? Quanto tempo eu estava morrendo de saudade de todos. Bom gente, vim aqui explicar do meu sumiço, né? Bom pessoal, fiquei muito doente aqui, agora que assim eu tô me recuperando assim aos poucos, né? Eu fiquei muito ruim, aí eu fui um médico aqui da minha cidadezinha mesmo, né? E eu comecei a ter o coração bem acelerado, falta de ar, até a médica achou que eu estava com coronavírus. Isso era na quarta-feira. Na quinta-feira eu fiquei em casa, muito ruim mesmo. Na sexta-feira eu piorei, só que sábado eu ia fazer o tampão, que é o teste pro coronavírus, né? Tudo indicava que eu estava com o coronavírus. Só que daí na sexta-feira agravou, meu coração foi a 130, 140 e assim foi. Fiquei muito mal, fiquei muito... os braços, as pernas bem fracas, o olho assim dilatado e eu achei bem estranho porque eu não estava me sentindo bem mesmo. Aí o Márcio resolveu chamar a ambulância, a ambulância veio até aqui a minha casa porque eu não conseguia levantar da cama. Aí eles viram que o coração realmente estava acelerado e eu não estava bem, não estava nada bem. Tudo indicava que era o coronavírus. Mas enfim, parei no hospital, chegando lá fizeram um monte de exames, fizeram ecografia nas costas, no peito, na barriga, nas pernas. Fizeram vários tipos de exame de sangue, fizeram o tampão que seria o teste pro coronavírus. Só que o teste do coronavírus ia ficar pronto só no sábado. Então, eu fiquei acho que umas nove, nove horas e pouco lá no hospital em observação, ganhando soro. O atendimento foi ótimo. Eu nunca, eu nunca passei por um atendimento assim, olha que raramente lá no Brasil eu ia, eu ia, cheguei a esse ponto de ambulância e tal, nunca. Mas eu tive um atendimento excelente aqui, gente, nota mil. Eles foram muito rápido, eles me atenderam muito rápido, com muito carinho, perguntando toda hora como que eu estava. Enfim, aí foi descoberto, gente, que eu estou com hipertireoidismo. É, e esse hipertireoidismo é que estava dilatando meus olhos, me deixando fraca das pernas, nos braços e acelerando o coração. Agora, gente, eu estou em tratamento, né, estou em tratamento, tomando remédio para hipertireoidismo e estou tomando remédio para o coração. Eu achei que eu estava boa. Saí do meu emprego, aí faz um tempinho que eu estou com esse tratamento, voltando, me senti melhor. A minha ex-patroa me ligou, perguntando se eu queria voltar de novo, se eu já estava bem e tal. E eu achei que eu já estava até, né. Aí eu aceitei a voltar a trabalhar, só que daí chegou a segunda-feira, eu comecei a trabalhar, trabalhei quinta e sexta na casa dela. Chegou na segunda-feira, gente, as minhas pernas, eu fui subir no ônibus, as minhas pernas, eu não sentia minhas pernas. Eu caí no ônibus, não sentia nada. Eu só sentia da cintura para cima, da cintura para baixo, parecia que eu não tinha nada. Aí, com essa história do coronavírus, né, todo mundo ficou meio assustado. Eu consegui ainda, fiquei um pouco no chão, até voltar um pouco a perna, consegui sentar no banco, né, do ônibus. Daí comecei a fazer massagem e tal, enfim, resumindo, voltei para casa, não estou mais trabalhando. E o que aconteceu era, tem tudo a ver com o tiroidismo mesmo, sabe. Eu tenho que ficar um tempo em casa. O médico já falou para mim que é prolongado, o tratamento é bem prolongado mesmo, que eu vou sentir isso mesmo, né. E estou em casa, gente. E eu não estava gravando porque eu não estava bem psicologicamente e fisicamente, eu não estava bem. E foi difícil, foi uns dias assim bem difíceis. Passei o Natal não muito boa, o Ano Novo melhor, melhor, bem melhor. E é assim, eu tenho altas e baixos, então é complicado. É um tratamento longo, né. E agora, segunda-feira ou terça, eu vou ter um médico de novo, vou ter que fazer todos os exames de sangue de novo. Vou ter que tomar outros remédios, se não tem que ver o porquê que deu esse negócio na perna, né. E para ver se tem que trocar de remédio, não tem que trocar de remédio, enfim, é uma função meio longa, meio assim, demoradinho, né. E lá no hospital, gente, eles me deram esse aqui, ó, esse aparelho, aqui, ó, para eu ver a oxigenação do cérebro e os batimentos cardíacos. Porque eu cheguei lá no hospital, gente, com os batimentos cardíacos em 142. Eu estava muito mal, muito mal, eu estava tremendo, eu estava horrível. Mas, enfim, saí de lá, aí eu fui, já marcaram consulta para mim no hospital, aí passou uma semana, eu fui no hospital. Me deram remédio, tudo, fizeram um monte de exames de novo, fizeram um monte de exames de sangue de novo. E agora eu vou voltar, terça-feira eu vou voltar a fazer também um monte de exames de sangue. E, assim, gente, eu não estava com cabeça para gravar, eu não estava legal para gravar. E outra, veio o Natal, veio o Ano Novo e tudo junta, né, porque é a primeira vez que eu passo o Natal e o Ano Novo longe da minha família. Então, tudo isso fez com que eu pirasse mesmo, né. Bom, gente, mas eu estou aqui agradecendo, né, agradecer a Deus, em primeiro lugar, que não era coronavírus e deu negativo. Sábado de manhã, o Márcio viu no... e deu negativo, graças a Deus, o problema é esse negócio mesmo que eu estou. Só que, assim, gente, é bom ver. A partir de agora, eu quero ver se eu faço, tipo, gravo umas receitinhas para vocês, alguma coisa assim. Mas, estou voltando aí, gente, estou voltando e, se Deus quiser, eu vou ficar aí, gente. Eu estava com muita saudade de gravar, com muita saudade de vocês e eu agradeço pelo carinho. Eu recebi muitas mensagens no WhatsApp, no Facebook, até mesmo no YouTube, recadinhos que me deixaram preocupada. O que estava acontecendo comigo, o que era para eu dar um parecer, o que aconteceu. Porque, na última filmagem, eu já não estava boa, que eu mostrando a neve, eu estava muito pálida. E, até, eu não lembro o nome da pessoa, a pessoa falou assim, nossa, a Itália não está te fazendo bem. Está muito pálida. Deu, nossa, é verdade, eu não estava bem. Mas, não por causa da Itália, por causa de mim mesmo, eu não estava me sentindo bem. E, daí, as minhas amigas também deixaram o recado. Se cuida, Adriana, não sei o que, não sei o que, é DricaVlog. Meu nome é Adriana, o meu canal é DricaVlog. Então, agradeço pelo carinho de todos, né? Pelo carinho que as pessoas têm por mim. Eu agradeço, olha, de coração, cada um de vocês. E obrigada por tudo mesmo. E eu vou continuar a gravar, gente, gravando um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Ah, gente, eu emagreci oito quilos, viu? Oito quilos eu emagreci em pouco tempo, muito pouco tempo. Porque eu não comia, eu vomitava, eu tinha diarreia. Então, foi muito, foi, emagreci muito pouco tempo mesmo. E oito quilos. Bom, nessa parte eu gostei, né? Oito quilos, hum, estou no lucro. Brincadeira, gente, foi horrível. Mas, se Deus quiser, cada dia que vai passar, eu vou ficar melhor, né? E vou gravar receitas, vou gravar aqui em casa. Porque aqui vai ficar zona vermelha. Então, não vai dar pra sair de casa mesmo agora, né? É isso aí, gente. Agradeço pelo carinho de todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!